Os gatos, assim como os seres humanos, podem se beneficiar do uso de vários tipos de antibióticos para tratar diversas infecções. Antibióticos desempenham um papel crucial na medicina, tanto humana quanto veterinária. Porém, seu uso indevido e excessivo levanta preocupações sobre a resistência crescente dos micro-organismos a esses medicamentos. O uso incorreto dessas substâncias podem resultar em agravo da condição de saúde do gatinho ou até mesmo em intoxicação medicamentosa. Quer saber mais sobre o assunto? Então se inscreva no canal e curta este vídeo. A azitromicina, amplamente empregada no tratamento de infecções humanas, está disponível no mercado veterinário, oferecendo uma alternativa para o tratamento de infecções geniturinárias, respiratórias, orais e cutâneas, em gatos. Especificamente, ela é recomendada para infecções bucais, como gengivite e periodontite, e desempenha um papel importante na profilaxia pré- e pós-cirúrgica, associada a procedimentos odontológicos. No entanto, é fundamental enfatizar que o uso de antibióticos em gatos não deve se tornar uma prática comum. A prescrição deve ser feita exclusivamente por médicos veterinários, que são os profissionais capacitados para determinar o tratamento mais apropriado para cada tipo de infecção ou necessidade de profilaxia. O uso inadequado dessas substâncias pode agravar a condição de saúde do felino ou até mesmo levar à intoxicação medicamentosa. Portanto, é imperativo buscar orientação veterinária para garantir o bem-estar do seu gato. Antibióticos são substâncias produzidas por micro-organismos que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de outros micro-organismos, sendo essenciais no tratamento e prevenção de doenças infecciosas. Esses medicamentos são formulados para serem altamente tóxicos para os micro-organismos causadores da infecção, proporcionando uma toxicidade seletiva. A azitromicina pertence a uma nova classe de antibióticos chamada azalídeos e é derivada dos macrolídeos. Sua ação inibe a síntese de proteínas nas bactérias, tornando-a eficaz contra uma ampla gama de bactérias gram-positivas e gram-negativas. É uma opção viável para gatos e é frequentemente utilizada no tratamento de doenças do trato respiratório superior, comuns nessa espécie, especialmente em gatos que vivem em colônias ou criatórios com vários indivíduos. A maioria das infecções respiratórias em gatos é causada por agentes, como herpesvírus ou calicivírus. Nesses casos, são indicados antibióticos de amplo espectro que atuam contra bactérias normalmente encontradas na orofaringe dos gatos. A duração do tratamento geralmente varia de duas a três semanas e pode incluir medicamentos como a mochicilina com clavulanato de potássio, azitromicina ou cefalosporina. No entanto, é importante ressaltar que somente o médico veterinário pode prescrever antibióticos para gatos, determinando a dose apropriada e a duração do tratamento com base na doença específica e na resposta individual do animal. O uso de azitromicina em gatos deve ser cuidadosamente considerado em gatos com histórico de vômitos, e não é recomendado durante a gravidez ou lactação, a menos que os benefícios superem os riscos associados. Em alguns felinos, podem ocorrer efeitos colaterais como vômitos e diarreia, sendo aconselhável administrar o medicamento após a alimentação e utilizar um protetor gástrico durante o tratamento. É importante destacar que existem diversas opções de antibióticos disponíveis para gatos, mas a escolha depende do agente causador da doença, da gravidade da infecção e da resposta individual do gato. Alguns exemplos de medicamentos antimicrobianos usados em felinos incluem a amoxicilina, com clavulanato de potássio, cefalexina, enrofloxacina e penicilina. No entanto, a decisão sobre o tratamento e a dosagem adequada deve ser sempre tomada por um médico veterinário. A azitromicina pode ser uma opção eficaz para tratar certas infecções em gatos, mas seu uso deve ser supervisionado e prescrito por um profissional qualificado. A saúde e o bem-estar do seu felino são prioridade, e apenas um veterinário pode fornecer orientações adequadas e garantir o tratamento mais apropriado. Este vídeo tem caráter informativo e o canal Minha Pata não realiza prescrições de tratamentos veterinários nem diagnósticos. Recomendamos que você consulte um veterinário se o seu animal de estimação apresentar qualquer condição ou desconforto.